Olá pessoal do canal Michael 250, já estamos aqui de volta na Meari Motos para mostrarmos hoje a Pop 110 2020, está muito linda essa Pop, daqui a pouquinho a gente vai falar o preço para vocês aqui na Meari Motos, vamos dar uma olhadinha aqui nela, é uma moto muito econômica, é uma das motos mais em conta da Honda, uma moto muito boa para quem está precisando de economia, e vamos falar um pouquinho da ficha técnica dessa moto aqui, o motor é o tipo OHC monocilíndrico, 4 tempos arrefecido a ar, é um motor confiável, é para você que quer uma moto de entrada, não está com muita grana para gastar, não tem muito dinheiro, é só comprar a Pop, aqui você vai ter economia, rapidez, a bichinha ela é espertinha viu, muito bonitinha, vamos dar uma olhadinha aqui no painel da Pop, painel da Pop 110 aqui, ele é analógico, a gente observa aqui que ele tem o odômetro total, tem também aqui o velocímetro, luz do neutro, luz do motor, luz alta, e um painel aqui bem simples, mas de fácil leitura, bem legal, aqui já tem a chave, os caras deixaram aqui a chave aqui para a gente rodar aqui, para dar uma olhadinha, vamos lá, olha aí, aqui ele tem a luz do marcador combustível, ela acende quando a moto já está na reserva, precisa colocar a gasolina, abastecer, luz do neutro, tem aqui o velocímetro, analógico, beleza, show de bola, ela é a partida a pedal, até falei que eu não sabia se ainda tinha módulos a partir da pedal, mas essa aqui ela é, a partir da pedal, de fácil acionamento, tá, muito legal, top, Pop 110 aqui na Meari Motos, para você levar logo, tá bom, vamos continuar aqui, tá, vamos falar da cilindrada dessa moto, a cilindrada real dela é 109,1, 109,1 centímetros cúbicos, tá, potência máxima dela é de 7,9 cavalos a 7.250 RPM, tá, e o torque máximo dela chega a 0,90 quilograma força metro a 5.000 RPM, transmissão de 4 velocidades, a moto possui 4 marchas, né, 4 velocidades aí, tá bom, claro que não é uma moto para viagens, é uma moto para cidade, para você que quer ter mais rapidez, né, para andar na cidade, de repente quer se deslocar de um bairro para o outro, quem não quer gastar muito, quem não quer comprar uma moto grande, leve a Pop, a Pop ela já vai te atender bem, né, eu tenho um amigo da igreja que ele tem uma Pop 110, e ele disse que a Pop é muito boa, que é muito econômica, ele enche o tanque e passa a semana todinha andando nela, né, mas é claro, vai depender aí do tanto que você vai andar, tá bom, show de bola, transmissão, como eu falei, de 4 velocidades, sistema de partida, como eu falei ainda agora, pessoal, a pedal, tá, essa aqui, é sistema de partida pedal, eu não tenho informação se tem alguma versão com partida elétrica, eu não sei, mas eu acho que sim, creio que sim, tá, essa aqui é a pedal, e as pedaleiras aqui do garupa, emborrachadas, tá, tanto do garupa quanto do piloto, tá legal, banco relativamente confortável, tá, banco confortável aqui, tanto para o piloto, quanto para o garupa, né, então uma espuma macia, agradável, legal, fácil pilotagem, top demais, improvisores muito bonitos também, o farol dela também é muito agradável, bem desenhado, né, um design moderno, show de bola, relação de compressão do motor é de 9,3 por 1, sistema de alimentação é injeção eletrônica, cuja tecnologia é PGM-FI, olha aí, top 110 aqui na Meri Motors, já já tem o preço para vocês, e o combustível da moto, pessoal, é a gasolina, aqui na fecha técnica fala que é a gasolina, não é, não é flex, tá bom, somente gasolina, mas também a moto dessa, você vai economizar, né, a moto dessa não vai gastar muita gasolina, aí não precisa de, não precisa ser flex, né, pelo menos é a minha opinião, o tanque, a capacidade do tanque, a gente vai já falar para vocês aí, a capacidade do tanque é de 4,2 litros de combustível, tá bom, e o óleo do motor, o óleo do motor é 1 litro, tá, se você for trocar o óleo, vai gastar 1 litro, né, de óleo genuíno aqui, com a, com a pop 110, tá legal, ah, vamos falar da medida da moto, né, do tamanho da moto, falando do comprimento, da largura e da altura, o comprimento dela, pessoal, é de 1, vou falar em milímetros, que eles dão aqui em milímetros, tá bom, 1.143, 1.843, tá, de comprimento, cerca de 1,8 metros, por aí, tá bom, de comprimento aqui a moto tem, a largura da moto é de 745 milímetros, tá, nessa posição aqui, ó, e a altura da moto, tá, é de, 1.033 milímetros, a altura da moto, cerca de 1 metro, né, de altura, com certeza, bacana, distância mínima do solo, é de 130, é de 133 milímetros, cerca de 3 centímetros, 3,6 centímetros de distância até o solo, pessoal, desculpa o barulho aqui, mas tá muito barulhento aqui nesse momento, o trânsito está intenso, e aí tá, tá fazendo muito barulho, tem carro de som passando ali, desculpa aí, se você estiver entendendo muito bem, mas eu vou falar aqui o máximo possível perto do microfone, tá bom, o pessoal, o peso seco da Pop 110 é de 87 quilos, tá, o peso seco, ela possui aí 87 quilos de peso, como falei já do tanque de combustível, 4,2 litros, tá, ela só funciona com gasolina, é uma moto boa pra cidade aí, pra você economizar dinheiro, tá, vamos falar do chassi da moto, chassi tipo monoblonco, falar da suspensão, suspensão, suspensão dianteira, cuja tecnologia é garfo telescópico, tá, garfo telescópico, lembrando que ela é combi-brake, freios combinados, sistema de freios combinados aí, combi-brake, tá, a suspensão traseira, pessoal, são dois amortecedores, tá, aqui na suspensão traseira, para aguentar o peso do piloto, o peso do garupa aí, o eventual garupa, né, possa estar montando na moto, né, pessoal, freio dianteiro a tambor, é um freio de 110mm, tá, um freio dianteiro, freio da tambor, tá bom, e o freio traseiro, também a tambor de 110mm, tá, pneu dianteiro, pneu dianteiro é um 60 por 100, de 17 polegadas, pessoal, né, 17 polegadas, o pneu dianteiro, tá bom, e o pneu traseiro é um 80, 80 por 100, de 14, tamanho 14, tá, muito legal, top mesmo, show que o bolo, top 110, vamos falar do preço agora para vocês, pessoal, esse vídeo não vai ficar muito longo, tá, para a gente, já vai enoitecer aqui, e vai ficar um pouco escuro aqui, né, vamos falar do preço para vocês aqui, o preço dessa moto para você levar agora aqui, diretamente da Meari Motors, é R$ 7.600,00, é, você pode falar aqui com o nosso amigo Nodson, ou o nosso amigo ali também, o Windows, tá, e tem outros vendedores também aqui, ó, pode estar ali atendendo aqui na Meari Motors, tá legal, você pode estar levando essa moto para você, para você economizar dinheiro, né, para você que está perreado aí, andando de busão, você que está pegando carona, né, compre sua moto, não tem muita grana, compre essa daqui, R$ 7.600,00, tá bom, aqui diretamente da Meari Motors, tá bom, pessoal, assim que chegar a CB, a CB Twister, CB 250 Twister, vou fazer o vídeo, ainda não chegou aqui, o rapaz disse que vai chegar na próxima semana, tá bom, aí vai avisar para a gente, a gente vai vir para trazer a moto aqui para o canal, tá bom, eu sei que em outros canais aí já tem ela, mas a gente vai trazer aqui para o nosso também, tá bom, pessoal, e já quero agradecer a vocês que estão inscritos no canal, se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe o like aí no vídeo, tá bom, comente alguma coisa aí, tá bom, para que o YouTube possa estar recomendando os nossos vídeos para outras pessoas, tá bom, dê aquela força, tá legal, pessoal, e vamos ficar por aqui, um grande abraço a todos vocês, e vamos dar mais um foco aqui, ó, essa aqui é na cor preta, pessoal, tá bom, na cor preta, POP 110, na cor preta, muito bacana, pessoal, show de bola, mais uma olhadinha aqui, ó, no painel, retrovisores modernos, olha só, POP 110, diretamente na Meari Motors, show de bola, um abraço, valeu!